O CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que em Barretos tem sua sede instalada no Complexo Administrativo Advogado Melix Aiden Gerage, na Rua 30, antigo prédio da Prefeitura, realizará neste sábado, dia 23, a partir das 9 horas da manhã, no calçadão da Rua 20, diversas ações de conscientização sobre o Dia da Não-Violência contra a Mulher, que em todo o mundo é comemorado no dia 25 de novembro, havendo antecipação para o dia 23, em razão de uma melhor logística. Estas ações, que visam alertar sobre a violência, que mesmo nos dias atuais são impostas às mulheres, começaram há décadas, quando então, três irmãs que lutavam pelos direitos das mulheres foram brutalmente assassinadas, sendo a história lembrada pela presidente do CRAM, Barretos, doutora Glaucia Simões. E elas, em 25 de novembro de 1960, elas foram brutalmente assassinadas pelo governo da ditadura de Trujillo, que era o ditador da República Dominicana. Aí, em 1981, teve uma convenção em Bogotá, e, nessa convenção, foi levantado os direitos das mulheres e foi levantada a questão delas, ficando fixada a data do dia do combate à não-violência contra a mulher dentro da América Latina. Aí, depois, a ONU, em 1990, em homenagem a elas, reconhecendo todo o trabalho que elas fizeram, que elas pagaram, né, em função das mulheres com a própria vida, e declararam o dia 25 de novembro como o dia internacional de combate à violência contra a mulher. Também foi destacado pela presidente do CRAM quais ações serão desenvolvidas com o público feminino que passar pelo calçadão da Rua 20 no próximo sábado, que, aliás, não vai precisar de prévio agendamento para participar, e terão, ainda, a oportunidade de saber um pouco mais sobre o projeto Empoderar a Mulher. Nós faremos uma panfletagem, na verdade, uma abordagem da mulher barretense. Nós faremos ali na Rua 20, em frente à CIB, na esquina da 21, onde nós estaremos com toda a equipe do CRAM. Nós convidamos o CONDIM, nós convidamos a Pastoral da Mulher Marginalizada, convidamos a OAB Mulher, convidamos todos os segmentos de barretos que trabalham para a mulher barretense para estar junto conosco. Especificamente sobre o projeto Empoderar a Mulher, as mulheres de barretos que já foram, são ou estão na eminência de se tornarem vítimas de violência, poderão obter assistência na sede do CRAM, no antigo prédio da Prefeitura, na Rua 30, número 564.